Alô, meu povo! A aula de hoje, então, é sobre o gênero textual crônica, que é um gênero que também pode ser considerado como gênero literário. Então, hoje nós vamos aprender a dominar os conceitos estruturais referentes ao gênero crônica, interpretar crônicas e também produzir crônicas. Lembrando que este gênero textual também pode ser pedido em vestibulares como o da Unicamp. Então, prestem a máxima atenção. Você sabe o que é uma crônica? Pense aí. E depois também pesquise a respeito dessa definição de crônica. Muito bem. A grosso modo, crônica é um tipo de texto que vai tratar de um fato cotidiano. Então, esse fato cotidiano é o elemento principal do gênero crônica. É o motivo pelo qual esse tipo de texto se chama crônica. Ou seja, toda crônica tem que contar para nós um fato do cotidiano. Seja ele em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Vai depender da intenção de quem for escrever essa crônica. Tudo bem? Vamos então fazer um brainstorm sobre um texto que eu vou ler logo aqui em seguida. O que significa isso? Que você vai pegar uma folha de caderno e vai anotando tudo o que você está pensando sobre o gênero crônica durante a leitura desse texto que eu vou mostrar para vocês. Então, papel e caneta na mão. Conforme for passando esta leitura, vocês vão anotando aí tudo o que vier na cabeça de vocês. Tá? Bora lá. Crônica. A palavra crônica vem do latim crônica, cujo significado é registro de fatos comuns feitos em ordem cronológica. Olha lá, registro de fatos comuns em ordem cronológica. Em épocas passadas, significava qualquer documento de caráter histórico. Por isso, a quem hoje se dá o nome de historiador, antigamente era chamado de cronista. Hoje, crônica é um termo usado para definir um gênero narrativo ou reflexivo breve, episódico e comunicativo. A crônica se caracteriza por registrar, acima de tudo, um flagrante do cotidiano. Em seus aspectos pitorescos e inusitados, com certa dose de humor e de reflexão existencial. Contém passagens líricas e comentários de interesse social. E a linguagem é, quase sempre, coloquial e irreverente. A crônica procura contar ou comentar histórias da vida. Histórias que podem ter acontecido com qualquer um. O interesse será despertado pela escolha das palavras e pelo modo como elas serão colocadas. Fazendo-nos conferir, pensar, refletir, questionar e entender melhor o que se passa dentro e fora da gente. E aí, pessoal, escreveram o que vocês estavam pensando durante a minha leitura? Muito bem. Agora, vamos conhecer um dos cronistas brasileiros mais famosos, que é este senhor aí tocando o saxofone, chamado Luiz Fernando Veríssimo. Ele é escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista de televisão, autor de teatro e romancista brasileiro. Também já foi publicitário e revisor de jornal. E, além disso, como vocês podem ver, ele é músico e tocou o saxofone em algumas bandas. Esse senhor aí hoje tem oitenta e quatro anos. Vamos ler juntos uma crônica de Luiz Fernando Veríssimo. Neste momento, basta que vocês prestem atenção na leitura. Crônica e ovo. A discussão sobre o que é exatamente crônica é quase tão antiga quanto aquela sobre a genealogia da galinha. Se um texto é crônica, conto ou outra coisa, interessa aos estudiosos da literatura, assim como se o que nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha, as zoologos, geneticistas, historiadores e, suponho, o galo. Mas não deve preocupar nem o produtor, nem o consumidor. Nem a mim, nem a você. Eu me coloco na posição da galinha. Sem piadas, por favor. Duvido que a galinha tenha uma teoria sobre o ovo ou, na hora de botá-lo, qualquer tipo de hesitação filosófica. Se tivesse, provavelmente não botaria o ovo. É da sua natureza botar ovos. Ela jamais se pergunta, meu Deus, o que eu estou fazendo? Da mesma forma que o escritor, diante do papel branco ou, hoje em dia, na frente da tela do computador, não pode ficar se policiando para só botar textos que se enquadrem em alguma definição técnica de crônica. O que aparecer é crônica. Há uma diferença entre o cronista e a galinha. Além das óbvias, a galinha é menor e mais nervosa. Por uma questão funcional, o ovo tem sempre o mesmo formato. Coincidentemente, oval. O cronista também precisa respeitar certas convenções e limites. Mas está livre para produzir seus ovos em qualquer formato. Existem textos classificados como contos, paródias, outros que são puros exercícios de estilo ou simples anedotas e até alguns que se submetem ao conceito acadêmico de crônica. Ao contrário da galinha, podemos decidir se o ovo do dia será listrado, fosforescente ou quadrado. Você que é o consumidor do ovo e do texto, só tem que saboreá-lo e decidir se é bom ou ruim. Não se é crônica ou não é. Os textos estão na mesa. Fritos, estrelados, quentes, mexidos. Você só precisa de um bom apetite. E aí, pessoal? O que vocês entendem como a proposta do texto? E depois, o que é uma crônica para o autor? Além disso, responda. Para o autor, importa saber que texto ele está escrevendo? E para concluir, com base no texto conceitual sobre a crônica, identifique quais são os elementos que comprovam que o texto de Luiz Fernando Veríssimo é representante do gênero crônica. Por enquanto, nós sabemos que crônica vai nos mostrar um fato do cotidiano. Portanto, para esta questão número 4, busque fatos do cotidiano que Luiz Fernando Veríssimo colocou no seu texto. Muito bem. Vamos às respostas. Qual a proposta do texto? É apresentar a crônica como uma crônica. Isso é a metalinguagem. Ou seja, é uma crônica que fala sobre crônicas. E também temos outros tipos de metalinguagem, como um poeta que escreve sobre poesia, e assim por diante. Pergunta número 2. O que é uma crônica para o autor? Para o autor, crônica é um texto literário e, por isso, ficcional. Sendo assim, de difícil confusão entre gêneros como o conto ou outros de extensão menor da literatura. Atenção, pessoal, porque há uma linha sutil entre o conto e a crônica. Contos vocês estão acostumados a ver desde pequenininhos, quando a professora pedia para vocês contarem uma história. Agora vocês não podem se esquecer de que a crônica precisa de um fato, algo que possa realmente acontecer. Vamos lá para 3. Para o autor, importa saber que tipo de texto ele está escrevendo? Não. Para o autor, não importa sobre qual gênero ele se propõe a escrever. Ele simplesmente escreve, pois faz parte da sua natureza escrever, como faz parte da natureza da galinha, botar um ovo. Sim, quando nós já somos capazes de escrever crônicas de forma que obedeça a regrinha de contar um fato do cotidiano, ela pode vir naturalmente, dependendo da nossa criatividade. A 4. Com base no texto conceitual sobre a crônica, identifique quais são os elementos que comprovam que o texto de Luiz Fernando Veríssimo é um representante do gênero crônica. Por se tratar de um texto que vai discutir sobre a necessidade humana de explicar a origem, a estrutura e a funcionalização das coisas, sejam elas naturais ou culturais, o texto trata de um assunto corriqueiro, comum e contemporâneo à realidade. Contemporâneo, professora. A partir disso, entende-se que se trata de um texto metalinguístico, como já falei para vocês. Uma crônica falando da própria crônica. Entenderam? Agora, vocês, o melhor que vocês podem fazer é, com todas essas informações a respeito da crônica, façam um mapa mental aí no caderno de vocês ou numa folha separada. Quem tiver curiosidade de ver esse mapa mental que eu encontrei na internet, pode acessar o site que está aparecendo aí para vocês. Muito importante fazer um mapa mental para que você recorde do que você aprendeu e também que você utilize para estudar, para ler antes de produzir uma crônica. E conforme forem aparecendo novos elementos que você aprender sobre a crônica, você pode colocar no seu mapa mental. Muito bem, vamos adiante então. Agora chegou a hora da pesquisa. Pesquise na internet e escolha uma crônica dos seguintes autores. Fernando Sabino, Rubem Braga, Luiz Fernando Veríssimo ou Machado de Assis. Para tanto, basta você escrever no Google. Crônicas de Fernando Sabino. Crônicas de Rubem Braga ou Crônicas de Luiz Fernando Veríssimo ou Crônicas de Machado de Assis. E escolha uma crônica para você fazer os exercícios que vem logo a seguir. Crônicas de Luiz Fernando Veríssimo ou Crônicas de Assis. Muito bem. Agora, responda essas perguntas sobre o texto que você escolheu. Qual é o título e quem é o autor? Este texto representa fatos do cotidiano? Quais? Este texto proporciona uma reflexão crítica sobre algum assunto? Justifique. Ao responder essas três perguntas, você estuda o gênero crônica com base nesses autores craques na produção de crônicas. As crônicas podem ser encontradas em jornais, em revistas e em livros. Normalmente, os livros recolhem uma porção de crônicas ou de um autor exclusivo ou de vários autores. Livros de crônicas, pessoal, são ótimos porque você pode ler um por dia ou uma crônica por dia. Agora, vamos aprender a escrever uma crônica. Eu me baseei nesse site aqui, que chama bibliomundi.com. E vocês podem encontrar ali o que eu vou ler para vocês agora. As crônicas são um gênero textual híbrido com elementos literários e jornalísticos, que surgiu com os folhetins no século XIX na França e ganhou forma no Brasil, evoluindo de um texto que focava na transmissão de informações, porque eram textos históricos, para a forma de expressão artística, que passou a ser, então, os textos literários considerados, as crônicas que eram consideradas como textos literários. Hoje em dia, as crônicas fazem parte dos jornais e têm como uma das principais características comentar ou relatar fatos atuais. Não é à toa que o nome do gênero crônica vem do grego kronos, que é o tempo, como falei para vocês. Esses textos devem sempre ser contemporâneos ao seu conteúdo. Então, as crônicas, elas têm que se referir ao nosso tempo, quando nós a escrevemos. Então, vamos escrever sobre fatos atuais. Com a evolução da crônica, diversos subgêneros surgiram. São esses que aparecem aí para vocês. As crônicas podem ser jornalísticas, que são aquelas que apresentam aspectos específicos de determinadas notícias. Elas podem ser filosóficas, que refletem sobre um determinado fato ou evento. Humorísticas, que fazem graça ou ironizam as questões do cotidiano ou os eventos. Elas podem ser líricas, que relatam um fato ou um evento com grande dose de nostalgia e de sentimentalismo. E também existem os ensaios, que é uma crítica às relações de poder e sociais. De maneira irônica. Normalmente, os ensaios são irônicos. E quanto às principais características das crônicas? Elas devem ser curtas, com uma linguagem mais coloquial e sem exageros. E falar sobre acontecimentos do cotidiano, nunca se esqueçam disso. Ou contemporâneos. Em geral, as crônicas não precisam ter personagens. E quando tem, são poucos. Não se esqueçam disso também, anotem aí. Bom, vamos anotar todas as principais dicas sobre como escrever uma crônica. Aqui, então, vão seis passos para escrever uma boa crônica. Anote esses seis passos aí. Primeiro passo, defina o tema da crônica. As crônicas são, em essência, textos relacionados aos fatos atuais, a questões do dia a dia. Por isso, antes de começar a escrever uma crônica, você deve definir qual será o seu tema. Ou seja, ao redor de qual fato ou evento ela será focada. Esse tema, de preferência, deve ser centrado ao redor de questões que são de conhecimento geral. Ou seja, todo mundo deve saber do que se trata esse tema. Seja porque é um evento do cotidiano, que a maioria das pessoas vive em primeira mão, ou porque é uma notícia comentada por todos. Depois, outro fato muito importante da crônica é você expressar a sua opinião sobre o tema. Isso é muito importante. Além de escolher um fato ou evento, você deve ter uma opinião sobre o assunto. A crônica não é um texto jornalístico impessoal que exige que o autor seja imparcial ao transmitir as informações. Muito pelo contrário, ela se alimenta de pontos de vista únicos e doses acentuadas de personalidade. Segundo alguns teóricos, a posição crítica e a experiência do autor são os focos da crônica. De modo que, ao escrever um texto sem opinião, você simplesmente não terá escrito uma crônica. Então, máxima atenção. A sua opinião deve aparecer. Três. Evite personagens. Você não está escrevendo um conto. As crônicas misturam o jornalístico e o literário. Elas falam de fatos, opiniões, ideias e, por isso mesmo, acabam se desconectando da ideia de personagens. E, muitas vezes, também não tem cenário ou tempo. Pense bem como quer apresentar os fatos e as ideias. Caso seja realmente necessário, por exemplo, quando um tema da crônica é baseado em uma breve interação entre duas pessoas, você pode incluir essas personagens. Contudo, lembre-se de que o foco ainda é a maneira que você, como autor, transmite as informações e reflete sobre esses fatos. Seja de modo lírico, humorístico ou filosófico. Para quem vai começar a escrever crônica agora, o ideal é não colocar nenhum personagem, ok? Não imagine demais. Novamente. Nunca se esqueça. A crônica não é um conto. O texto que está escrevendo deve se basear em fatos e eventos reais, muitas vezes até banais. Por isso, pés no chão. Foque nos fatos, na vivência das pessoas. Fantasiar só é permitido se estiver nítido, que é a imaginação do cronista se desdobrando como uma resposta ao evento em foco. Ou seja, se o leitor puder participar do processo imaginativo e identificar a fantasia do autor como algo semelhante a uma divagação ou reflexão. Então, respeite o tamanho da crônica. Pessoal, crônicas são textos curtos, que tendem a falar de fatos cotidianos e cuja própria leitura deve ser feita de maneira rápida e breve. Ela é feita levando em consideração o conhecimento de mundo do leitor. Ou seja, não são assuntos aprofundados, mas sim assuntos do senso comum, que estão em todos os jornais ou fazem parte do dia a dia de qualquer brasileiro. Para não escrever demais e extrapolar os limites de uma crônica, você pode reduzir o seu texto ao economizar palavras. Nada de descrições detalhadas demais, nem floreios, nem enfeites para embelezar o seu texto. Ainda que a sua crônica seja lírica, não é necessário utilizar palavras difíceis e bonitas. Basta usar uma boa dose de sentimento. A beleza também está na simplicidade. Revise a sua crônica. Item 6. Assim como qualquer texto, a crônica também merece revisão e edição adequadas. Leia e releia. Corrija mais do que os erros gramaticais. Verifique a fluidez do seu texto. Troque palavras caso necessário e remova trechos que não adicionam em nada a qualidade da crônica. Isso significa que o rascunho é muito importante. E ler em voz alta também. Lembre-se de conferir consigo mesmo, mesma, se o texto que você escreveu é de fato uma crônica. Há personagens demais? Falta opinião? O estilo está errado? reflita sobre essas questões. Algumas perguntas que você pode fazer a si mesmo para avaliar a sua crônica são O meu texto está curto? A leitura do texto é leve? A linguagem é simples e universal? O meu texto contém elementos narrativos básicos? O meu texto inclui minha visão pessoal sobre o tema? O meu texto promove uma reflexão? Ou diverte os leitores? Com a resposta sim para todas essas perguntas? Parabéns! Você escreveu uma crônica. Se não, pode ser que você tenha escrito um texto excelente para outro gênero. Um texto que merece ser publicado e exaltado. Mas ainda precisa praticar a escrita das crônicas. Chegou a sua vez. Você produzirá uma crônica sobre o tema Cultura do Cancelamento. Discuta sobre esse tema. Assista a vídeos sobre ele. E leia também o link que eu vou deixar aqui para vocês do Guia do Estudante para você se basear. Até a próxima aula. Tchau, meu povo!